Nós somos mulheres, nós somos poderosas, nós trabalhamos, administramos a casa, administramos nosso trabalho, administramos a vida, administramos muitas vezes a vida dos outros, né? E tudo isso sem descer do salto e sem deixar a maquiagem escorrer. Contem com o Sebrae para movimentar, fomentar e ajudar a capacitar esse empreendedorismo feminino que é a força e cada vez mostra mais o que são. Muito bem, parabéns para todos. Vá para a Mantiqueira, estende no Estatuto para mais cidades e assim estamos caminhando. Hoje a editora me presenteou falando assim, Anuque, vem buscar o livro que está pronto. Convidei 12 mulheres do Brasil com a missão de transformar um produto e divulgar o produtor da nossa região. Sendo que nos nossos coletivos, 60% são mulheres que frequentam as nossas salas de aulas. Então, a gente tem uma presença muito maciça da mulher, no entanto, a gente realmente tem alguns desafios a superar quando a gente olha os números do empreendedorismo. Se você tem uma equipe técnica qualificada e tem um orçamento e não é a prioridade da gestão, porque nós demoramos muito, meninas, para que o turismo fosse reconhecido, para estar dentro do caderno da economia. O nosso turismo aqui no estado de São Paulo representa 9,4% do PIB. Mulheres! Parabéns a todas vocês, meninas. Muito, muito, muito obrigada. 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 Obrigada.